E hoje as prefeituras da macro região, elas se reuniram em Ribeirão Preto para um evento de tecnologia. É o Fórum de Cidades Inteligentes que abriu um espaço para discutir inovações que podem revolucionar os municípios. Prefeito Duarte Nogueira esteve presente e falou sobre as novidades em Ribeirão Preto. Vou aqui apresentar que é a primeira parceria público-privada da cidade de Ribeirão Preto que é a iluminação pública concedida através de leilão na Bolsa de Valores para a iniciativa privada. Substituindo todo o parque de iluminação da cidade, mais de 83 mil pontos de lâmpadas, por lâmpadas não poluentes, lâmpadas de LED. Quando se fala hoje em cidades inteligentes, na verdade a síntese, o resumo de uma cidade inteligente, são pessoas felizes de uma cidade que funciona. E aqui a gente busca promover esse espaço de interação para que as prefeituras possam trocar experiências, conhecer o que as cidades têm feito para inovar nos serviços públicos, em todas as áreas, seja saúde, educação, finanças, para reduzir custos, para aumentar a arrecadação, mas principalmente para melhorar o serviço lá na ponta, que é o mais importante de uma cidade, quando a gente fala de cidade digital inteligente, o mais importante é a melhoria do serviço do atendimento lá na ponta, lá para o cidadão. Obrigado.